É verdade, agora música também não tem, pra mim de música não, não tem música, claro que não tem música, olha aí do lado, olha, olha claro que tem música, gente, com vocês, com Giló na percussão e Tuca Alves no violão, vocês já puderam ouvir um pouquinho, agora mais de Manu Santos. Voltamos já! Voltamos já! Voltamos já!